Fala galera, eu sou o Waibugou e no vídeo de hoje mais um episódio que vocês pediram muito galera Aqui a nossa série de como criar jogos, a gente vai fazer agora a parte 2, beleza? Vocês pediram que eu ensinasse script e sim, hoje nós vamos começar a trabalhar com script Pra gente começar a deixar o nosso joguinho cada vez mais legal, beleza galera? Essa aqui é a nossa primeira fase que a gente fez, o primeiro episódio Se você não assistiu, eu recomendo que você assista o primeiro episódio Eu vou deixar um card aparecendo por aqui por cima, ele aparece um dos dois lados, eu não sei de qual lado ele aparece Mas vai lá e assiste o primeiro episódio porque pra você continuar daqui pra frente Você vai precisar ter assistido o primeiro episódio, beleza galera? Seguinte, vocês lembram que a gente tinha feito os nossos checkpoints, que era esse checkpoint aqui A gente tinha feito a nossa escada jump aqui, que é essa escada aqui pra pular de tuk-tuk-tuk Que tinha que passar, que era o nosso primeiro desafio E aqui o nosso segundo checkpoint, que é onde o nosso player conseguiu passar o primeiro desafio, beleza? Vocês lembram que aqui do nosso lado direito, agora eu arrumei a câmera aqui Agora realmente tô apontando pro lado direito, eu falava lá direito e ia pro lado esquerdo Ficava assim, tudo bugado, mas agora não, agora eu arrumei pro lado certo Então, aqui é no nosso workspace, que vocês lembram que é tudo que tem no nosso mundo Que é tudo isso daqui, então a gente tem o nosso primeiro checkpoint ali O primeiro checkpoint, o segundo checkpoint aqui e a nossa escada de pulos, beleza? O que que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai começar a colocar desafios maiores pros players Então, beleza, ele conseguiu passar dessa parte de escada Então, agora os players vão ter que começar a passar Eu vou começar a fazer agora pra cá Eles vão ter que fazer o que? Eles vão ter que começar a fazer o... Pular as lavas A gente vai fazer um caminho de lava aqui Onde que ele vai ter que passar pelas lavas, beleza? Então, eu vou começar aqui a construir o nosso caminho Vocês lembram, é só clicar ali em parte, ali em cima É bom que vocês sempre acompanham o meu mouse, tá galera? Pra vocês nunca se perderem Aqui em cima, ó, cliquei em parte Criar a nossa primeira parte, beleza? O que que eu vou fazer? Eu vou ativar de novo a colisão Porque eu não quero que as partes entrem dentro de uma das outras Vocês lembram disso no primeiro episódio Agora, com o CTRL 2, eu vou mover ela aqui pra baixo E vou trazer ela pra cá, ó Pra ela ficar bem do ladinho da nossa base, beleza? Agora eu vou encostar ela ali, ó Pronto, tá encostadinha Vocês podem ver que ela tá encostadinha E agora, peraí, deixa eu descer aqui Opa, a câmera aqui é meio difícil, mas vamos lá Agora eu vou subir um pouquinho aqui Pra deixar ela no mesmo, na mesma altura aqui E com o CTRL 3, galera Eu vou começar a deixar ela da mesma largura, beleza? Então deixa eu vir aqui pertinho Pra gente poder deixar certinho e não ficar nenhum vinco E agora eu vou lá pro outro lado E vou fazer a minha segunda parte aqui, beleza? Se eu quiser, eu posso fazer o que? Eu posso deixar um pouquinho mais grosso aqui Só pra ficar certinho, beleza? Tá, agora o nosso caminho, galera, vai ser o que? Vai ser um caminho longo O que? O player, ele vai ter que percorrer um caminho longo Eu quero que ele percorra mais ou menos aqui, ó Vamos dizer que este tamanho aqui, acho que tá bom Ele vai ter que passar daqui pra lá E qual vai ser o desafio dele? Ele vai ter que passar por um caminho cheio de lava Ah, muito importante, galera Não esqueçam das propriedades da nossa parte A gente criou a nossa parte aqui do lado direito Agora a gente tem que mexer nas propriedades Pra ela não cair Vocês lembram que ela caía, né? Então a gente tem que colocar ela ancorada no nosso mapa Então vamos descer aqui do lado esquerdo nas propriedades E a gente vai falar que ela está ancorada, beleza? Ah, uma coisa muito importante Muito legal também Eu não sei se eu falei isso no primeiro episódio Se vocês quiserem Vocês podem colocar aqui, ó Cast Shadow É a segunda propriedade Se vocês tirarem Ela não vai fazer sombra Deixa o jogo mais bonito Não deixa mais real Mas deixa mais claro Mais uma coisa mais agradável Assim, de se ver Não ficar com muita sombra, entendeu? Mas isso daí a gente vai conversar Aos poucos mais pra frente Por enquanto eu vou deixar aqui Com o Cast Shadow ativado Porque nos próximos episódios A gente vai falar mais sobre isso Beleza, galera? Então tá A gente já fez aqui A nossa base Que é por onde os nossos players vão andar Então a gente vai fazer o quê? Vamos mudar de cor, tá? Então eu vou clicar aqui Vamos colocar uma cor Aonde a gente sabe Que a gente pode pisar Então talvez um verde aí Porque o verde, tudo bem O verde a gente vai conseguir Pular tranquilamente por ele Vamos escolher aqui uma cor De um verde bem legal Deixa eu ver aqui Eu acho que eu gostei desse verde aqui, ó Eu vou deixar esse verde aqui Então, beleza Se o player pisou no verde O player tá salvo Então a gente vai fazer agora Um caminho de lava, galera Beleza? Então eu vou dar Ctrl D Lembra? Nosso Ctrl D Ctrl D pra duplicar Dupliquei aqui, ó Uma subindo em cima da outra Uma parte subindo em cima da outra Agora, pegando aqui, ó Essa bolinha verde aqui, ó Se não tiver ativa Você aperta o Ctrl 3, tá? Ctrl 3 Pra gente diminuir ela um pouco E vamos fazer o quê, galera? Agora a gente vai diminuir as laterais dela Se eu segurar Ctrl aqui, ó, galera O que acontece? Ele diminui do lado direito E do lado esquerdo ao mesmo tempo Quer ver, ó Eu vou mostrar pra vocês Eu vou apertar só Ctrl Z aqui Pra vocês verem, ó Vou colocar uma cor vermelha Porque vai ser a nossa lava E aí, ó Se eu segurar Ctrl Ele diminui dos dois lados ao mesmo tempo Tá vendo, ó Dá um Ctrl Z de novo Se eu clicar só de um lado e arrastar Ele só diminui de um Ctrl Z de novo Ctrl Z é só pra voltar, tá, galera? Se você segurar Ctrl Ele diminui os dois lados ao mesmo tempo Beleza Então esse daqui Então esse daqui Vai ser o nosso A nossa lava Que é onde a galera Não pode pisar de jeito nenhum, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer algumas partes aqui, ó Vamos fazer aqui assim Aí eu vou fazer o quê, ó? Vou dar uma aumentadinha aqui nela Então essa primeira parte aqui A galera não pode pisar Vou trazer até um pouco pra cá Beleza Fiz a minha primeira lava Beleza, galera? O que que a gente vai fazer agora, galera? Primeiro Pra isso daqui realmente se tornar uma lava A gente precisa dar uma cor nela Uma cor viva Porque se eu chegar aqui agora Vamos testar Só pra mostrar pra vocês, ó Vou clicar em play aqui Só pra vocês verem como que tá Beleza, ó Cheguei lá Pulei Boa Passei da primeira fase aqui Ó Aqui é a nossa lava Se eu pisar nela Não acontece nada E ela também nem tá aparecendo lá uma lava, né? Ela tá aparecendo só um negócio vermelho no chão Tá Então vou pausar aqui o nosso jogo E vou voltar aqui Pra gente começar a fazer os nossos scripts Beleza? Eu já deixei o script pronto aqui Do nosso lado Pra não dar nenhum erro, tá? Então o que que eu vou fazer com esse script? Eu vou clicar na parte que eu quero Que o script esteja Que é a minha parte vermelha Aqui, ó Do lado direito Na aba explorar E vou clicar nesse maisinho aqui, ó Galera Se eu clicar aqui Vai abrir uma série de lista aqui De um monte de coisa que eu posso adicionar Eu vou querer adicionar um script aqui, beleza? Ó, coloquei um script dentro da minha parte Já abriu essa parte do código Aqui, galera Aqui é que as coisas começam a tomar forma no nosso jogo Porque aqui agora a gente vai começar a programar, tá? Eu vou fazer aqui O que Só um código Pra matar o player Quando o player Encostar na lava, tá? Então Se você não tem a mínima noção De como começar a programar Fazer coisas diferentes Segue esse meu código aqui Que eu vou colocar aqui Mas você tem que escrever certinho, tá? Então Aonde eu colocar letra maiúscula Tem que ser letra maiúscula Aonde eu colocar letra minúscula Tem que ser letra minúscula Aonde tiver aspas Tem que ter aspas Tem que ser exatamente igual, tá? Pra não dar erro Aqui Ele diferencia a letra pequena Da letra minúscula Da letra maiúscula Então você tem que copiar exatamente como tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui Esse código, tá? Se você quiser copiar Você pode copiar direto da descrição do vídeo, tá? Beleza, galera? Então Ó Vamos voltar aqui pro nosso script Beleza? Esse daqui É um script totalmente limpo Então o que eu vou fazer? Eu quero falar Que quem encostar nessa minha parte Ou seja, na lava Vai morrer Então como que a gente vai fazer isso? Vocês estão vendo que aqui, ó A nossa parte Do lado direito aqui, ó Dentro dela Tem um script Então o nosso script É filho Da nossa parte Eu vou nomear essa parte aqui, ó Eu vou colocar aqui, ó Vou clicar Você pode clicar com o botão direito E colocar renomear Aqui, ó Rename Ou você pode vir aqui mesmo Do lado esquerdo E clicar aqui em name E trocar Eu vou clicar aqui pelo lado esquerdo E vou colocar assim, ó Bloco De Lava Beleza? Bloco De lava Ó, pode ver que tá maiúsculo O B, o D e o L Bloco de lava Beleza? O bloco De lava Então bloco Com B maiúsculo D com D maiúsculo E lava Com L maiúsculo Tá, beleza Então a gente sabe que o nosso bloco de lava É pai do nosso script Então o que a gente vai fazer Aqui pra começar a programar? Então eu vou escrever aqui, ó Que o meu script Que é exatamente esse script Que eu tô fazendo O meu script Ponto O que que é o ponto? Eu vou pegar alguma coisa relacionada a esse script Então eu vou pegar o parent dele Que que é o parent, galera? Ó, parent com P maiúsculo, viu? Parent Parent é o pai Então quer dizer que Eu tô pegando o meu script Ponto O pai dele Então agora eu tô pegando O pai do meu script Que é o bloco de lava Então script Ponto Parent Então o pai do meu script Que for Tocado Eu vou colocar aqui, ó Touch Touch Tá aqui, ó Touch Tocado É em inglês, tá, galera? Pra programar tem que ser em inglês Então o que que eu tô falando aqui, ó O script Ponto Parent Ponto Touch Ele quer dizer Ele foi Tocado Então o que que a gente vai fazer? Quem tocou O que foi tocado A gente vai colocar Dois pontos Connect Beleza? Então quer dizer Que o nosso script Ponto Parent Ponto Touch Dois pontos Connect Quer dizer Quando houver uma conexão Que o nosso bloco de lava Foi conectado O que que você vai fazer? Agora sim A gente vai colocar O nosso código Aqui dentro dessa conexão Então eu vou criar uma função Aqui, ó Function Beleza? Vocês tem que se atentar Nas letras maiúsculas E minúsculas, tá, galera? Então eu vou criar uma função E dentro dessa função Aqui, ó, galera Ó, eu dei um enter Só pra vir esse end Aqui pra baixo Beleza? Dentro dessa função A gente vai começar A fazer os nossos códigos Beleza? O que que eu quero Que ela passe Essa função? Eu quero que ela passe A função de hit Que é o hit Que o player encostou Nessa parte Ou seja Então quando ele encostar Vai ter um evento Chamado hit E esse hit O nosso jogo Vai entender Que alguém encostou lá Então eu quero saber Quem foi que encostou Nesse bloco de lava Então eu vou colocar O hit Ponto parent Por quê? Porque se eu encostei Eu sou o pai Desse Desse encosto Tipo, eu encostei Por exemplo Isso aqui é a minha A minha O meu bloco de lava Se eu encostei Eu sou o pai Dessa ação Desse encosto Então, ponto O meu hit Ponto parent É o meu encosto Beleza? Deixa eu só pegar aqui O código Que eu já não lembro direito Ah tá Eu tenho que colocar Um if aqui Peraí Deixa eu copiar Aqui Vai ser mais fácil Vou copiar do script Que eu já tinha deixado Pronto Que aí fica mais fácil O que que é esse if? É se O meu hit Que é o ato De eu encostar No bloco O pai Ponto parent Que é esse daqui Então quer dizer Se O pai De quem encostou Que no caso Seja eu Aí agora eu vou colocar Um dois pontos Aqui ó Find first child Que é Procurar A primeira A primeira criança Do Por exemplo No meu personagem No meu jogo Eu vou ter várias coisas Dentro dele Então Eu vou ter várias informações Várias partes Eu vou ter a minha roupa Eu vou ter o meu braço O meu outro braço A minha cabeça Tudo isso vai estar dentro Do meu boneco Então Essas são todas as informações Que tem dentro do meu boneco Só que Como eu quero Que o meu jogo Entenda Que Fui eu que encostei nessa parte Porque todos os Os jogadores Que estão jogando O meu jogo Eles tem essa parte Chamada Humanoid Aqui ó Que na verdade é Humanoid Aqui ó Humanoid Na verdade Entendeu? É uma parte Que fala Que ele é um player Então ele realmente é um player Por quê? Porque se acontecer De um bloco Encostar no outro Ou um chão Está encostando no outro Porque a lava Está em cima do meu chão Isso daqui Não vai fazer sentido nenhum Porque A gente não quer Que aconteça nada Quando um bloco Encosta no outro A gente quer Que aconteça alguma coisa Quando um player Passar na lava Beleza? Então Quando um player Encostou na lava Ele morre A gente não quer Que o bloco Que está aí embaixo Segurando a nossa lava Morra quando encostar Então por isso Que a gente fez Esse if Porque quer dizer Se A pessoa que encostou É um humanoide É um player Então Que é esse then Aqui ó Vocês viram Que tem que ter Essa aspa aqui Tá galera? Porque eu estou passando Um texto aqui dentro Que é esse humanoide Beleza Então Então Que é esse then O meu hit Que é quem encostou Que é o ato de encostar Parent Que sou eu Então O ato de encostar O pai de quem encostou Que sou eu Break joints Que quer dizer Que quem encostou Vai acabar morrendo Beleza? Então Beleza Eu vou Deletar esse meu script Aqui Que é o meu script Antigo E agora A gente vai testar O que vai acontecer Com a nossa lava Se eu encostar nela Beleza? Vamos lá Eu vou rodar aqui o jogo Vou voltar pra lá Se eu encostar ali Era pra eu morrer Vamos ver se vai funcionar Tá aí Viu galera? Funcionou o nosso código Eu morri E aí Agora Eu voltei pra minha parte Aqui ó Desde o começo Então eu não posso Encostar Na nossa lava Ali Beleza? Se eu passar por ela Aqui ó Sou ruim nesse joguinho Gente Sou ruim Sou ruim Eu tô criando meu jogo Eu sou muito ruim Tá Pera aí Que eu vou conseguir passar Calma Calma que eu vou conseguir passar Deixa eu ver Pera Vou passar aqui pelo lado Que é mais seguro Boa Viram que não aconteceu nada Consegui passar pela nossa lava Tranquilamente E ó Pulei Não deu nada Agora se eu encostar Nem que seja um segundinho Ó Opa Morri Viu? Então a nossa lava Tá funcionando Certinho Beleza galera? Tá Agora O que a gente vai fazer? Então a gente já criou A nossa lava aqui Só que ela não tá aparecendo uma lava A gente tem que fazer com que ela apareça uma lava Então eu vou clicar aqui do lado direito Em bloco de lava Beleza? E vou colocar o material dela aqui Em vez de ser plástico Eu vou colocar neon galera Porque vocês vão ver a impressão que vai dar Ó Vocês viram que já acendeu aqui Tá vendo? Ela fica meio neon Então agora se eu der play Vai aparecer muito mais uma lava Do que realmente era Se eu voltar lá Vamos lá Olha só como já tá mais bonito Tá vendo? Realmente tá aparecendo uma lava E eu não posso encostar nela Se não eu morro Beleza? Opa 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 Quase Opa Ih Cai Entenderam? Então o nosso joguinho já tá começando a tomar forma Beleza galera? Mas olha só como que eu fiz aqui ó Vocês estão vendo? Ó Foi toda essa parte aqui de lava Eu só fui fazendo o ctrl d E duplicando o nosso bloco de lava Beleza? Ó Eu tenho que passar por aqui Vim por aqui Beleza? Acho que eu vou conseguir passar por aqui pelo cantinho Aqui eu vou ter que pular Aí eu vou ter que Eu sou ruim nesse joguinho galera Bom Bom Mas vocês entenderam basicamente como que fun... Ah Cai 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 Bom Mas vocês entenderam como que funciona o conceito de lava O que a gente precisa fazer agora pra finalizar esse nosso segundo desafio É criar galera É criar galera O nosso terceiro checkpoint Pro nosso player chegar lá do outro lado Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui rapidinho Opa Beleza Opa Ai Tá muito difícil Eu vou ter que dar uma mudada aqui Porque realmente ficou bem difícil essa parte aqui Beleza? Ó Eu vou pausar aqui o nosso jogo E vou duplicar o nosso terceiro checkpoint Então eu venho aqui no segundo checkpoint Que é esse daqui Dupliquei ele E vou arrastar pra lá Beleza? O que que eu fiz aqui? Como eu tava na outra câmera Eu não mostrei pra vocês o que eu tava fazendo Opa Pera aí Deixa eu ativar a colisão Porque eu quero que ele fique encostadinho certinho Boa Aí O que que eu fiz? Eu fui só duplicando os nossos blocos de lava Vocês estão vendo aqui do lado Ó O tanto de bloco de lava que tem Fui duplicando ele Pra fazer esse nosso caminho aqui Tá? Fui mudando a espessura dele Ó Aqui eu deixei mais fininho Mais fininho Mais fininho E aqui Eu deixei ele mais grosso Porque aí realmente O player vai ter que passar pelos caminhos Deixa eu selecionar esse bloco aqui Esse daqui Esse daqui E esse daqui E trazer um pouco pra cá Pra não ficar tão difícil Eu vou dar uma facilitada Porque eu achei que tá muito difícil Como eu sou ruim nesse jogo Eu vou dar uma aberturazinha aqui E vou dar mais uma aberturazinha ali Boa galera Agora sim Tá mais fácil Vamos ver se eu consigo agora Passar Do meu próprio jogo Eu não sei se tá A gente tem que ir testando Porque às vezes a gente cria alguma coisa Impossível de passar Então os players nunca vão conseguir passar dessa fase Então a gente tem que ir devagarzinho Ó Pulei Boa Aí agora já ficou mais fácil Opa Quase morri Vou devagarzinho aqui Agora eu venho pra cá E passei Pronto Consegui Cheguei na nossa terceira fase Beleza galera A próxima fase aqui Eu vou fazer o laser Tá Mas aí vai ficar Pro próximo capítulo Dessa nossa série De como criar jogos Se vocês tiverem alguma dúvida Deixem aí nos comentários Eu também deixei um link aí embaixo Que é do meu Discord Qualquer dúvida É só vocês entrarem lá E perguntarem por lá também Beleza E se você gostou E já deixou o seu like Aqui do lado Ó galera Tá aparecendo Mais dois vídeos Roblox Vai lá e assiste Muito obrigado Um beijo E tchau Tchau Tchau